Fala galera, eu sou o Gelo Vinaria, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Semana Zóca aqui no canal. Bom galerinha, hoje eu vou falar com vocês aí sobre o próximo evento que vai ver. Na verdade ainda tem um evento, é o próximo Secret Dungeon que vai vir, né? Que vai ser do Drunken Master de água. E vou ver com vocês aí se vale a pena fazê-lo, se vale a pena ter um, certo? Ou então dar de fude para algum outro, então vem comigo aqui que eu vou falar tudo sobre ele. E não se esquece aí de se inscrever no canal, deixe o seu like também, é muito importante o like de vocês, tá? Ajuda o canal a crescer, ajuda o YouTube também a recomendar mais o canal, tá bom? Então vamos lá, é... peraí, deixa eu fazer aqui. Bom, antes de tudo aí já deixa eu falar para vocês o seguinte. Sempre que a Kamutuos, ela traz uma nova fusão, tá? Não sei se eu falo isso, se eu cheguei a falar isso em outros vídeos meus, dessas Secret Dungeons. Mas geralmente elas, quando vem essa nova fusão, já vem com essas Secret Dungeons que vieram anteriormente. Como esses eventos aqui, por exemplo. Então geralmente eles são utilizados, tá? Então eu sempre digo para vocês, guardem um deles, né? Que pode ser útil, é geralmente é para isso, tá bom? Então já fica bem claro aí. Já usa, já faz pelo menos um zoom, certo? E deixa guardadinho lá, não mexe nele. Porque se vier outra fusão, eu imagino que venha, né? Provavelmente vai utilizar uma dessas Secret Dungeons que vieram antes, tá bom? Então vamos lá. Depois também eu vou fazer um vídeo sobre esses aqui, né? Se é para esses laguinhos aqui, se vale a pena ou não. Então fica ligado aí no canal, que eu vou falar tudo sobre eles também, tá bom? Vamos lá. Deixa eu vir aqui lá para o pichinho de água. Vou mostrar para vocês as skills dele. Bom, lá no meu Instagram, tá gente? Eu postei lá hoje sobre ele, eu falei um pouco sobre ele lá. Então me segue lá no Instagram, tá bom? É arrobaeldeolivgames, lá no Instagram. Eu estou botando várias coisinhas lá de novo. Voltei aí, ativa lá no Instagram e aqui no YouTube também, né? Depois desse mês aí parado. Tá bom? Então me segue lá. E também se você quiser fazer um coaching comigo, ou até mesmo o Freehune, que está vindo aí, né? Essa semana ainda. Fala comigo lá, beleza? A gente combina tudo direitinho. Então vamos lá. Vai vir hoje, né? Eu estou fazendo, na verdade, na quinta-feira. Mas vou soltar hoje, na sexta-feira, esse vídeo, tá? Então ele virá hoje aí. Acho que é a partir das quatro horas da tarde, tá bom? Então vamos ver aqui. Ele, quando você dá o Waking nele, certo? Você ganha aí 15% de critical hit. Porque eu acho que é bem... É muito bom, tá? Já que ele também tem leader skill, tem um monte de coisa. Ali o disco dele é de HP pra kills, tá? Não vejo tanto assim... De leader de HP pra ele, já que ele não é um nobe de HP. Ele é um nobe de ataque. A primeira skill dele é muito boa, tá? Ela dá full skill, né? Ele fica com 100% de chance aí de tirar o ataque power do oponente. Então ele quebra o ataque por um turno, tá bom? E esse ataque, ele também ignora a defesa. Então é um ataquezinho bom, tá vendo? É, temos aqui a segunda skill, que ele recupera o HP de todos os aliados. Proporcional ao HP dele. Então é bom. O HP não, desculpa. O ataque power dele. Tá? Então é legal essa skill. Ele também aí bota um buff, certo? Que faz o oponente não te dar crítico, né? Tira, acho que é 50% de chance de te dar crítico, tá? Então ele coloca esse buff em você. E ele também tem 30% de chance aí de atacar com o primeiro skill o oponente. Tá? Então é bem legal aí. Pode ser tanto uma skill que cura, quanto uma skill que bate, certo? Temos aqui também a última skill. Ele ataca o oponente. Ele aumenta aí a barra de ataque de todos os aliados. E também o ataque speed. O ataque speed também de todo mundo. Ele aumenta em 15% a barra de geral. E ele também tem chance de atacar um inimigo randomicamente com a primeira skill. Tem 50% de chance de fazer isso. Tanto a segunda skill quanto a terceira skill, elas são aí 4 turnos para você utilizar. Sendo que viram 3 turnos full skill. Vou mostrar aqui pra vocês um level 40. Opa! Tinha um cara que tinha ele no level 40. Cadê? Aqui. Esse maluco que ele runou, provavelmente runa bem vários punzinhos aí. Tá? Com ataque, bastante ataque. Bom, ele tem 8400 de HP. Não é um HP alto. Ele tem 714 de ataque. 538 de defesa. Que eu acho que tá uma defesa alta, tá? Pro mob de 13 estrelas. E é um mob de ataque. E a speed dele é 99. Também não é alta. Tá? Tá ali a mediana. Beleza? Bom. É... Pra onde que ele poderia ser utilizado? Tá? Cara, eu usaria ele numa CISWAR. Quando você só pode usar mob 3 ou 4 estrelas. Pra puxar barra de ataque. Tá bom? Ele também deve dar um dano legal aí na primeira skill. Legal, acho que com aquele daninho, sabe, básico, assim, na primeira skill. Só mesmo pra poder dar um... Só daqueles... Aquela nucadazinha do oponente. Tá? Não digo que você runa ele com muito ataque. Porque você não vai... Provavelmente não vai conseguir dar muito dano nele. Com ele. Tá? Porque ele é bem papel. Então, qualquer um que colar nele... Ele pode acabar morrendo. Tá? Então, o que que lhe serviria ali? Primeiro, pra puxar a barra de ataque de todo mundo. Tá? A segunda skill cura. O que é muito legal. E enquanto você utiliza essas skills, você também pode dar o dano, né? Com a primeira skill. Então, isso também deixa ele muito bom. A líder skill drill de HP pode servir pra uns coegul, por exemplo. Se você utilizar ele com uns coegul. Já que isso também vai bufar a barra de ataque. A gente pode jogar logo em seguida. Tá? E também pra ficar curando ele. Bom. Então, por exemplo, você pode utilizar ele contra times de fogo, certo? Já que o coegul vai ficar apanhando. Também vai ficar dando aquele cooldown na skill dele, né? Vai resetar o cooldown da skill. E vai ficar jogando a bolinha pra cima toda hora. E ele vai curar também. E aí, ele não vai ser atacado, certo? O mal não vai ser atacado. É... Já que é todo mundo de fogo lá no time adversário. Tá? Então, mais ou menos aí, nesse estilo. Tá? Ele não sendo muito visado aí, pelo time adversário. Isso só em Sixth War mesmo. Você pode utilizá-lo, por exemplo, numa... Na raid. Tá? Inclusive aí, se você não tiver um time, né? Os três times aí pra você fazer. Ele pode entrar num time mais lento. Tá? De um minuto, dois minutos. Eu, inclusive, tenho um vídeo aqui no canal mostrando mais ou menos. Como vocês podem fazer os três times. É... Quando ele tira o ataque e power do oponente. Isso é muito importante na raid. Tá? Então, você pode tentar utilizá-lo lá. Aí, eu digo... É... Faça ele só pra isso. Não. Só faz ele realmente se você achar que não tem mais nada pra fazer. Entendeu? Acha que é legal. Ah, vai ser maneiro utilizar ele. Porque... Você vai usar ele muito raramente. Tá? Pouquíssimos lugares que você vai utilizar. Por isso que eu digo pra vocês... Não focarem exatamente nele. Tá bom? Aí, eu resolvi fazê-lo. Então, tá. Você vai colocar bastante speed. Tá? Vai tentar colocar ele de violent. Aí, se você quiser botar ele mais como um pusher. Por exemplo, numa GVG. Uma SIG, né? Você bota ele com um swift pra ele ir bem rápido. Obviamente, você vai ter que vir aí lá depois com os seus mobs de ataque, né? Ou até mesmo alguém pra debufar e tudo mais. Então, eles vão ter que seguir o seu mal. Tá bom? Senão, se não adianta nada você puxar a barra de ataque e o oponente te cortar. É... Por isso que às vezes também você pode usar ele no time um pouco mais lento. Aí, você bota ele com uns 200 de speed ali de... De violent com uns 20k de HP, pelo menos, tá? Senão, se tomou um tapa, você morre. E... Aqui, olha. Esses 1200 de ataque aqui, eu acho que tá muito bom. Tá? Se você conseguir deixar ele com mais 900... Já tá tranquilo. Tá? Mais 20k de HP é importante. Não é mais 20k, tá? É 20k. Apenas isso. É os 8400 mais 11600. Beleza? Isso aí você consegue ir fazendo com a... Com as duas... Como é que é o nome aqui? Os dois artefatos. Beleza? Pode ser branco mesmo. Não tem problema nenhum não. Tá bom? Esse aqui é mais... Cara... Se você fizer um desse aqui, você também pode utilizar ele lá na... No boss, né? No boss mundial, tá? Então, ele pode servir lá também. Ele é de água. Mob de água da Majdan lá. Tá bom? Então é isso. É... Ele também pode servir de food, de luz, né? É... Cadê? Aqui, o bêbado de luz também, o pessoal gosta de usar ele. Ele é praticamente igual, né? O do... Ao mau, certo? Mas ele tem a terceira skill diferente. Ele ataca o inimigo três vezes. Tente recuperar o HP de todo mundo. E pode também atacar com o primeiro skill. Bom... Você pode pegar aquele lá, o mau. E usar de fúria aqui também para esse... Para o chenking, certo? Mas... Eu, sinceramente, não vejo muita utilidade... É... Em qualquer outra parte do jogo. A não ser... Numa Cijuor aí. Que você precise realmente... De um mob de água, né? Para você utilizar ali. Porque... Tem mobs que fazem coisas melhores. Tá bom? Ou então você realmente não tem sorte. Né? Não tem sorte nenhuma no jogo. Para pegar alguma coisa boa. Então, cara... Pega. Vai lá. Faz ele. Tá bom? Eu, na verdade, estou pensando em fazê-lo. Mas é para trazer alguns vídeos aqui para o canal também. Lá de Raid 5, né? Para mostrar que... Ele funciona lá. Tá bom? Mas é o mesmo aí para monstros meio que farmáveis. É que três estrelas... Ele não é farmável, mas... É... É fácil. Relativamente fácil de se pegar. Tá bom? Então é isso. Espero que eu gostasse do vídeo. Deixe o seu like. Se inscreve no canal. Fala comigo lá no Instagram. Tá bom? Ou no Facebook. Caso vocês queiram aí... Fazer um coach comigo. Beleza? Então valeu. E até a próxima. Tchau. 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 Obrigado.